. . . . . O que é que é? É caralho, é? O que é este? O Rui! O que é que está acontecendo? O que é que é? 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 Está com o período o bicho. O que é que é que amo? A cafeteria que é a simpatize... Talvez While. A blu parece que foi a travar!